Ó, a massa que o pedreiro aqui tá fazendo O pedreiro tá fazendo aqui, ó O padraço O uno, a perua, um escorte Que não dá nem pra ver o escorte Isso aqui é o magrão, ó O magrão Tá fazendo essa parede aqui, ó Ó a parede que ele tá fazendo Aqui, ó Aí vamos ver a outra casa lá Que ele construiu lá pro filho dele Que é pra mim, ó Eu aqui, ó Tem uns galinheiros aqui Ó as galinhas aqui, ó Tem uma outra galinha Varrendo ali também, ó Ó o galinho Zé Um galo índio tá preso Galo de briga A galinha do pescoço pelado Uma chama magrão e a outra chama zilda A Alessandra é a mais branca A outra é a Paulinha Ó a moezona que eu arrumei, ó Gata no último Novinha, ó Varrendo Desliga a música lá, ó Ó Aí pintou hoje aqui, ó Hoje não Já tem um dia Já que a gente pintou, né Tava arrumando Minha irmã tem Todas as fotos do antes E o depois Agora aqui, ó Só que depois O depois é isso aqui, ó O que a mãe não faz Pela um filho, né Pela um filho e pela uma nora Aqui por dentro da casa Só fazão Caderninha Um puff Armarinho Esse aqui é de higiene ali Esse aqui é o filho da mulher Com um monte de casal Pra dormir com aquela morena gata linda Que sou eu de novo Felizãozona Os cabis de tudo ali As brusas Aqui a janela Vamos fechar a janelinha Pra ver o dia que ficou Ó Achei que no último Isso aqui minha mãe comprou tudo novo também, ó Vamos ver a outra janela A de fora Olha a outra janela de fora aí Tudo novo Olha lá O timão tá lá, ó Vou puxar o timão no zoom Ó P Palmeiras Aqui o Real Madrid Essa aqui é a porta Que minha mãe comprou Novo também Essa construção aqui E a outra Ela gastou Pelo menos Quase 20 mil e pouco Aqui é o banheiro Porta sanfonada O banheiro, ó Ela vai mostrar o banheiro Mas ele é bagunçado Ah, não Rodinho Ó o banhadinho Que ficou Janelinha Tudo novo Tudo novinho, ó Privada nova Tudo novo Ela comprou tudo novo pra mim, ó A pia Tudo novo Você vê O que a mãe não faz Por esse filho aqui, né Faz o espelinho novo Terneira nova Só em cima ali Que não precisa Que o que eu ganhei Já dá pra Quebrar o galho Agora o piso aqui Que foi colocado E caiu pra dentro Trouxe uma mudança Caímos pra dentro Eu sou o Vinicius A minha irmã Que eu vou filmar Agora lá fora Lá é a Joyce Aparecida Puxar lá no canal Dela Esse aqui é o meu Ursinho de pelúcia Eu não dormo com a moé Mas dormo com o urso Olha lá a moé Trabalhadeira Varrendo o sítio O minicídio Depois tem como você Fazer o negócio lá Pra postar Essa aqui é a aparecida Jume Uma grande até Jume Relaxa, tá rolando Tá Essa aqui é a aparecida Do canal Lá dela Joyce aparecida Não é Joyce aparecida No canal É Joyce família Joyce família Agora que eu tô sabendo Joyce família Essa aqui é a minha novinha Dezenove aninho De cada perna Olha o tamanho De cada perna E um braço Esse aqui sou eu Que é o novinho Também E é meu Já falou que eu sou dela Ainda As canas Aqui Olha lá O porco e a cabrita Correu Olha lá É carpira Não quer sair no vídeo Vê se as duas Parece igual Correu As duas irmãs Correu Aqui é pra eu Amanhã almoçar Hora do almoço A janela Por fora Olha o tamanho Dessa árvore Aqui Tá por cima Da casa Aí deu um jeito Aqui O pedreiro Conseguiu construir Ficou bom O dia O dia que minha mãe Eu vou junto Com ela Peguei não Magrão Quem pegou Foi a Paula Eu não Nem Olha lá Vem aí E xinga Eu por causa De um balde Véio Limpa o balde Aí Foi a Paula Aí Olha o galão Vem se as duas Irmãs Igual Vem aqui Olha na câmera Pra você sair no vídeo Lá no canal Youtube Vem se as duas Meninas É igual Tira a toca Da caipira Não Você vai sair no vídeo Na roça Vem se as duas É igual Essa aqui é a Maria E essa aqui é a Mariona A Maria E a Mariona Esse aqui é o Pedro Meu primo Para de me gravar Que eu não tô te dando Permissão pra isso Esse aqui é o Pedro Ficou bravo Pegou o celular na mão Vocês viram aí Eu não Eu não Esse aqui é o Maceiro Só fala Mas Ele adora Meter uma Mas Vai ser aqui Pra fora O jardim Da minha mãe Aí Os carros movimentando A pista A oficina Do meu cunhado Lá Do Cunhado Do meu cunhado Esse aqui é o baixinho Baixinho Da Da Caes Isso aqui é a senhora Lá Que construiu a casa Pra mim Minha mãe A benção De Deus Olha o trabalho Dela aqui Uma geladeirona nova Quem diria Com a geladeira Dessa daí Eu tava feliz Mas só com a casa Que ela me deu Eu tô feliz Aquela casa Lá Que eu mostrei O vídeo Lá Isso aqui é dela Bardem Vamos entrar aqui Ver o fogãozão Dela aqui Máquina de frango Fogão Não dá pra fazer Muita coisa não Que eu vou ter Que cortar Esse vídeo Aqui Borracharia Aqui Bocada de ração Na frente Arroz Ó Tá